Música Ele nasceu mulher e se tornou homem. 35 anos depois, John Nery lançou seu livro Viagem Solitária, Memória de um Transsexual 30 Anos Depois. Sendo um dos primeiros brasileiros a realizar a cirurgia de mudança de sexo no país, ele é o convidado para um bate-papo que dará início ao mês da diversidade na Casa Una de Cultura. É uma autobiografia, a única escrita em português, sobre a questão da transexualidade masculina. No caso, eu fui uma mulher, nasci com um corpo de mulher e fiz uma cirurgia. Mas não foi a cirurgia que me fez um homem. Desde pequeno, eu tenho uma identidade de gênero masculina, que é diferente do corpo, do sexo, como a gente chama, biológico. E é a identidade de gênero que define a personalidade e a sexualidade de uma pessoa. Então, eu passei, depois que eu publiquei esse livro, e assumi na mídia, porque há 30 anos atrás, eu me operei em 1977, em plena ditadura militar, quando ainda as cirurgias eram ilegais. Elas só se tornam legais em 97, mas só vão vigorar em 2008. Então, eu tive que fazer toda a cirurgia por baixo dos panos, vamos dizer assim, legalmente, e, portanto, eu não pude entrar na justiça para mudança de identidade. Eu me formei em psicologia, eu dava aula em três universidades, eu era mestrando na faculdade, eu era sexólogo, e tudo isso numa identidade feminina. Com isso, eu perco todo o meu histórico escolar. Eu viro um analfabeto, e aí eu passo a, para sobreviver, eu vou ser pedreiro, eu vou ser pintor de parede, eu vou ser chafé de táxi, isso tudo está colocado no meu livro. Durante o bate-papo, o escritor contou um pouco do seu livro e respondeu perguntas. Parte do público presente destacou a relevância de se debater um assunto tão pouco discutido. Pelo que ele mostrou no debate, ele é um vencedor, e isso serve para que outras pessoas, não só como o caso que ele apresentou, que é diferenciado em que ele viveu, mas como gays, lésbicas, travestis, também possam superar isso. Eu acredito que esse bate-papo é de extrema importância, primeiro como forma de esclarecimento, porque ainda a transexualidade é uma coisa que não é discutida, abertamente, muito menos no meio acadêmico. Eu avalio de uma forma muito positiva, porque a discussão que ele trouxe, ela vem num momento muito importante, do ponto de vista social, das discussões sobre a diversidade, seja de raça, de religião, de gênero, então acho que ele trouxe um esclarecimento muito grande nesse sentido. Se a gente se propuser a construir um mundo melhor, essa questão do indivíduo, a questão da diversidade, ela tem que ser colocada em evidência, em cheque. É muito importante porque temos dentro, não somente da faculdade, dentro do espaço escolar, pessoas diversas, que têm várias opções, e eu acho que o respeito dessas pessoas, cada um, diferente de que seja, raça, cor, sexo, é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho